Parte 2 do Garten of Bambam 6, nós estamos aqui com essa criatura, pra quem não viu a parte anterior, tem o link aqui na descrição, galera. Galera, deixa o like e se inscreve no canal, hein. Pois é, cadê? Ele não há sombreiro. Acho que agora que a gente anda já acende luz, né? É. Olha, aquele setor... Ah, antes tava acendendo, hein, lembra? Ah! Ou é só daqui? Eu acho que você tem que chegar mais perto. Ah, é só daqui, eu acho, pai, que acende. Ah lá, ó. É pra lá que não acende. Ah, e é pra lá que tem que ir. Ah, tá, é aí, né? É, põe em segurança. Ah, e aí tá tudo apagado. Por que que tem uma luz aqui? Por que que é uma luz que não ilumina? Ela não ajuda, ela não ajuda. Ela não ajuda. Vem cá, me drone. É, aí depois a gente consegue acender a luz, né? É, depois fica aceso. Não, tá querendo ajudar, pelo visto, não é? Drone, ajuda. Drone mal criado. Pelo amor de Deus, drone. Drone! Drone, ajuda! Não sei se o meu pai tá passando bem pra mim. Eu sou, eu tô bem calmo hoje, Rodrigo. Você percebe que... Vai! Você também. Ah, é uma porta. Ai, que susto. Ah, acendeu, né? Ah, depois que a gente chega, aí acende, aí tudo fica mais fácil. Beleza. Preciso de cartão? Preciso de cartão. Mas o cartão vai tá aqui, se não tiver aqui. Ah, sempre aí. Ah, quem tá aí, Rodrigo? Três pontos. Eu esqueci o nome dos... Como é que se chama? Como é o nome desse treco aí? Eu não lembro também. Galera, se você sabe o nome desse treco, coloque aí nos comentários, porque a gente não lembra. Que raio de aquilo? Não tem ideia não, hein, boy. Tá, espero que não tenha aqueles puzzles super evoluídos pra fazer aí. Super compliquei. Cara, já tem, né? Vamos lá. Ah, temos de voltar a juntar nós. Nem pensar as nossas piadas são uma porcaria. Concordo. Vai ter uma perna. Toda a gente vai pensar que é uma anedota quando andar por aí a saltar com uma... Temos de voltar a juntar-nos para evitar isso. Faz uma boa observação. Deixe-me pensar nisso por um segundo. Nunca! Ah lá, cara. Eles tretaram ali. Você viu? Caiu lá. Será que sobreviveu alguém? Olha. É. Ah. Vamos dizer assim. Ele matou, assim. Vamos fazer de conta que a gente não viu isso daí. Vamos embora. Continua. É melhor nem falar o que foi aqui. Não. Eu acho que o YouTube não vai querer... Ah, eu não quero nem saber, sabe? Eu já tenho problema demais aqui dentro. Eu estou atrás de um filho. Eu lá tenho. Não, meu filho já deve ter virado pastel de feira, né? Porque nesse tempo aqui já deve ter passado três dias seguidos. Ah, sei lá. Meu filho já deve ter virado pastel de feira. Ah, cara. Nós vamos ter que andar aqui, cara. É meio óbvio isso. Porque... O que tem aqui embaixo? O que que eu disse? Ótimo. Vamos ter que descer aí. O que que eu disse? Vamos ter que usar o nosso drone. Pra melhorar o drone? Nem daqui, tá? Vem. A hora que é pra ele descer... Eu sei que você é meio inútil, mas eu falei que você conseguia? Ah lá. Ele tá com fone. Ele não tá com o meu sombreiro, não, mãe. É. Isso não importa. Ah, tem um negócio ali. Uma fita, né? Uma fita cassete. Tá, beleza. Pegamos a fita. Agora temos que abrir a porta. Cara, se você bater, é sério. Você é muito inútil. Como eu disse, ele é muito inútil. Rapaz. Pra lá, filhão. Não é pra irritar? É bem provável. Ele não vai alcançar lá. Não é à toa que aqui a gente pode já abrir a porta. Porque aquilo lá tá lá. Não sei pra que. Ah lá. Tá chorando ali no canto. Ei, de encontrá-la. A piada perfeita. Posso ter pedido uma perna, mas no final vai tudo valer a pena. Ei, pedir uma perna. Só temos de me certificar de que não perco um outro. Mas temos de me lembrar nada de piada sobre estar preso em uma bolsa de canguru. Ih, tá com uma perna só? Acho que tá. Que isso. É, tá só com uma perna. Credo. Ele nem te viu. Tipo... Ele tá bem malucão mesmo, sabe? Olha, melhor eu subir porque lá tá escuro e... Ai, quem tá aí? Olha quem não virou. Eu jurava. Gente, no vídeo passado vocês lembram que eu falei que ele sumiu, né? Fico feliz por saber que sobreviste a loucura a acontecer lá fora. Deve caso escaparem a contentação antes, mas nada tão louco. Não és muito falador. Por isso eu vou presumir que estás aqui por uma razão importante. Não riscaria da tua vida para estarem aqui de outra forma. Seja o que for, eu vou contigo. Bora lá então, ué. Você quer que eu faça o quê? Ué. Ah. Cara, se ele vai com a gente, então por que ele não acompanha? Cartão roxo? Esquece. É. Ele tá assim. Pai. Otário, você tem que ir atrás do cartão pra mim, que eu sou folgado. Olha, a gente tem que fazer bater naquele botão ali. Agora como a gente vai fazer, não fazendo. Tá aí o droninho, tá ali. Ó, calma. Drone. Desce pra cá. Vem aqui, Abigail. Ele não vai bater de primeira. Não. Será? Ele voltou. Eita, tem coisa lá. Uma fita. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, que tem como descer. É, não tem como descer porque você não vê nada, né? É, se eu chamar... Você não tem uma lanterna na mão, não tem nada. Não, não tem nada, né? Eu tenho que usar um drone, não serve pra nada. Lá, tem alguma coisa. Talvez seja um cartão roxo, é um chapéu. Um chapéu. Que utilidade, não? Um chapéu. Que drone, que não entra no drone. A gente não agacha. Control, não faz... Hum... Isso, Rodrigo. Não faz nada. Opa, que tem esse X aqui de novo. Lembra daqueles X's? Aqueles X's. Aqueles X's. Calma. Olha, gente, porque lá tem um X. Aquele X não tá à toa. Você falou que o X era importante. Claramente que a gente usou ele no Gartoff Bambam. Foi a grande salvação. Então, simbora, drone. Você espera cinco minutinhos? Cinco é muito. Cinco é muito. Um minuto. Você já falou isso? Tá falando que nem um condenado, inclusive. Tá, agora você tem que estar no X. Agora a gente... E... Ó, a musiquinha, cara. Ele deu certo, eu acho. Agora ele bateu lá no negócio. Agora... Ele está ativado. Agora ativou. Tá escuro. Tá, nós temos aqui ali. Ai, Bambam. Você susta a gente, cara. Meu Deus, Bambam. Cadê o Bambam? O Bambam ficou... Bambam. O Bambam. O Bambam ficou pra trás. Olha que lugar é esse. Estátuas. Você viu? Esse também precisa de ser aberto. Ah, ainda bem que você avisou. Se você não dissesse, eu não saberia. Humilde. Olha aí, Rodrigo. Olha pra esse lugar. Parece muito familiar, mas não tenho certeza. Onde é que eles haviam algo assim? Sorte. Tá, e agora? Vamos seguir o... Terminar aqui na casinha? Hum, casinha. Tá bom, sai. Para de lamber o ombro, Bambam. É. Que nojento, Bambam. Tá, com certeza é um puzzle aí, né, Rodrigo? Com certeza. Bambam. Luz. Luz, Bambam. Ah, você vai ter que pôr o Bambam pra acender a luz, né? Bambam, vem acender a luz. Ó, calma. Ah, exercitando o caminho. Ah, pensei que era uma dica. Não, o nome do jogo. Ah, olha lá. Você vai movimentar as peças. E agora você passa. Agora você passa. Ah, a gente tem que fazer ele chegar até aqui, ó. Ah, é isso mesmo. O Bambam tem que chegar até ali. Não, que nada. Ele tem que chegar até o branco, eu acho. Qual? O que tá aceso? É, eu acho que é. Ele precisa apagar? Não. Eu acho que eu preciso fazer ele chegar até lá. Ai, ai, ai. Olha lá, o Bambam. Ele tem que chegar até a luz. É, é isso. Ó, calma aí. Agora a gente mexe pra cá. Pra te mexer pra cá. Não, Bambam, pra trás não, Bambam. Pra frente, pra frente. É! Mais um. E agora? Agora? Você tem que mexer essa peça, aquela outra. Então, aqui a gente mexe isso pra cá. Essa aí. Essa daí pra lá. Calma. É que se a gente pudesse fazer um caminho mais agilizado, ó. É que a gente não vai poder, no caso, né? Olha, tem que trazer esse pra lá agora. E agora essas peças trazer pra cá. É. Entendeu? Parece que fosse um círculo, um quadrado, no caso, né? Não, calma. Não. Essa peça aí não devia ter mexido. Vai pra cá. Não ainda. Aí, agora é isso. Agora a gente tinha... É mais difícil do que a gente imaginou. Ah, aqui, ó. Essa peça traz pra frente. É. Posso andar, querido? É. Aí. Aí. Agora tem que tirar essa daí. Calma. Não adianta nada a gente tirar ele. É. Calma, a gente tira ele. Agora a gente tem que ver aqui, olha. Da onde que a gente mexe. A gente mexe essa pra cá. Pra trás, é. Aí dessa a gente pega pra cá. Não, 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 não. Não? Não precisava, não. Não. Mexe essas daqui, ó. Então, calma, tô deixando aqui. É, verdade. Essas daqui? É. Daqui também? É. Ou essa? É, não. Essa não precisa. Essa não precisa, é. Agora é essa. Pronto. Acabou. Vamos ver. Ainda tem esse. Mas vamos ter que ligar lá, né? Será que é esse? Aê. Ficou verde. Agora falta a outra parte, né? Só que tem um corinho aqui, pai. Aqui tá apagado. Esse tá apagado? Aqui ele tá apagado. Isso. Tá. Agora? Será que a gente tem que fazer ele voltar pra lá? Nossa, a gente vai ter que fazer ele voltar pra cá agora, eu acho. Por quê? Porque tá branco ali. Tipo, esse daqui já foi. Aí esse, assim, de lá. Tá, só voltar ele pra trás, onde ele tava. Sim. Volta mais um. Calma. Agora traz esses de... Volta. Esse daí. Dá pra entender, né, gente? Pra cá, né? Tá. Beleza, só empurrando. Ó, aqui tem que ser forte. Se você não for forte, amigo, você se lascou. Aê. Agora é esse, filho. Não, agora você tem naquele ali. É. Agora a gente tem que ver aqui pra mexer. Ah, calma. É só a gente passar esse pra cá. É. Isso. É, gente. Garca e Bambam é um jogo de lógica. Total. Mente. Totalmente. Pode ir, Bambam. Pode ir mais. Aí. Beleza. Agora esse ativa. Agora esse daí. Aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Passa ele pra cá, depois pra cá. É. O que que eu dei uma volta inteira? É. Agora a gente tem que mexer esse? Isso. E esse? E esse. E esse. Agora tem um equilíbrio aqui. Agora você tira esse do caminho. Beleza. Você vai ter que trazer aquele lá, lá pro fundo. Como que eu vou fazer? Esse aqui. Tá. E mexendo. Beleza. Aê. Aê. E agora a gente passa o Bambam pra cá. Passa o Bambam. É o Bambam. É o Bambam por causa do chapeuzinho. É. Agora a gente taca o Bambam pra trás. Agora acendeu de trás, tá vendo? Sim. Agora, peraí, deixa eu examinar aqui. A gente traz... Traz o Bambam de volta. Aê. Agora pega aquelas peças e traz pra frente. Tudo pra frente. Beleza. Vai, vai, vai. Vai, vai levando. Ela é essa. Agora? Empurra aquela lá, uma frentona lá, ó. Isso. Passa daí. Vai empurrando. Vai empurrando tudo. Uau. Olha só, gente. A gente aqui passando vergonha. Enquanto isso aqui, você já tem uma full gameplay. Aê. Beleza. Abriu. Não abriu. Abriu. Tudo por causa do cartão. Tudo por causa do cartão vermelho. Tudo por causa do nosso filho, que já deve ter virado parcel de feira. Ah, tem mais alguma coisa aí. Update report. Heteropoda venatória. Beleza. Ah, quem apareceu aí? Aluno. Alunos. Ah, agora a gente pode abrir aqui. Ah, o que é isso? Cuidado. Que bicho é esse? O que é isso? O que é que está fazendo aqui? Seja lá o que for, não é coisa boa, Rodrigo. Pois é. Tá. É uma seta aí. É. Aquele tempo ali é seu amigo? Ele pode dizer para se baixar. Ai, creio. Vamos deixar. Ah lá. Ah lá. Que isso? Caraca. Superman. Portanto, é o meu salvador. É o meu salvador. Receber esse meu aviso? Se tivesse a tua oportunidade de escapar o meu caos. Deixos em paz. Caraca. Ah, o Ruin 2 está vivo ainda. É. Eita. Eita, cara. Arremossou. Arremossou. Arremossou ele. Ah, agora nós pode abrir. Tá. Não conseguimos fazer muita coisa a não ser abrir aí. Com certeza vai ter o quê? Uma escada aí? Não vai abrir. Ah, vai abrir, Rodrigo. Aí, abriu. Ah, o roxo. O roxo. Porco. Vamos lá no cabelo. Será que a barra está limpa? Tá, temos aqui nossos amigos desmaiados. Se bem que o bambu é um folgado, né, cara? Cara, essa impressão não é que tinha uma costura. É. Tem uma costura. Vamos descosturar e tirar toda a lã que tem lá. Isso aqui tem lã ali. É. Às vezes é carne e osso. Tá, o outro também está aí. Tá, o Ruin 2 morreu também. Inclusive, teve seu braço totalmente quebrado. Tá vendo? O braço dele está... Lasco. Ah, eu deixaria essa porta fechada ali. Foi só de boa companhia mesmo. Companhia. Agora a gente abre a porta na roxa. Tá, o bambu... O bambu que estava aqui, ó. Se o bambu não tivesse ido atrás, né? Se não fosse cheirar aqui, tinha que cheirar lá, né? É. Beleza, mais escuridão. Já estamos acostumados com a escuridão. E mais puzzle provavelmente vem pela frente, né? Ah, puzzles, com certeza. Ó. Você não morreu? Ué. Aguenta aí, vamos manter junto. Dói minha cabeça. Viste para onde foi o Sr. Dadaduque, depois do nosso caramusta? Quem que é o Sr. Dadaduque? Espera, eu conheço esse sítio. O interruptor deve estar no escritório lá em cima. Mas entrar não vai ser fácil. Teríamos de ativar as quatro fechaduras da porta a partir daqui, mas primeiro tem que ser reparado e precisam de energia. Posso repará-los se houver energia, mas lembro-me de o Sr. Dadaduque ter montado um interruptor de módulo aqui se fosse ativado, alentasse toda a instalação para o nosso localização. Todo mundo vai saber onde a gente está. O alarme dispararia, o que certamente atrairia alguns convidados indesejados. Ele tem costura na cabeça. Se me pudessem cobrir de cima enquanto eu arranjei esses interruptores, talvez conseguíssemos entrar no escritório. Esse escritório. Estou pronto quando estiverem. Olha. Rodrigo, em vez de focar no problema, ele está olhando a cabeça do bicho. Tá, Rodrigo. Ele já avisou que não vai ser fácil, né? Se a gente sobe, ele desce. Se a gente vai pra cá, ele vai pra cá. Se a gente vai pra cá, ele vai pra lá. Se eu subir de novo, ele sobe. Muito legal, hein? Aperto isso. Ah, o candelo do teto deve ser carregado. Não entre imbânico. Era espetável. Mantenha os olhos nas luzes à minha volta. Se ficarem vermelhos, aponte nenhum de fotos. Tá. Se demasiados ficarem vermelhos, sem a tua interferência, temos feito. Olhos no teto também é a luz que lá em cima tem que ser carregada pra dar cada atualização. Aí vem eles. Ah, eles quem? Ah, não. Cobre o bireguinho. Ih, vai mover. Você não sabe o que tem que fazer? Calma. Ele está lá. A gente tem que colocar luz nele. Não, desce, desce! Ah. Ah, o bicho ali, ó. Está descendo, ó. Está vendo? Desce. Um feio! Beleza. Ficou vermelho lá, né? Ah lá, o bicho que pegou. O que é um dos céus? Beleza. Já recarrega. Já recarrega. Carrega. Ah lá. Ah lá. Está acima. Está acima. Toma. Agora para baixo. Isso. Vamos lá. Olha o bichão aparecendo ali. Aqui. Carrega, recarrega, recarrega. Espera aí que tem um bicho ali, ó. É. Agora sim, vamos recarregar. Agora para baixo. Nossa, tem dois ali. É. Ah, não é mais fácil o que eu tenho. Vai, calma. Vamos lá. Aperta o botão. Para cima. Para o lado. Vai para o lado. Carrega, recarrega. Carrega. Carrega. Para o outro lado. Para cima também. Para cima. Lá do lado. É. Recarrega. Para o outro lado. Aí. Para baixo. Ali. Uma outra. Falta só mais um, eu acho. E olha lá. Para o chão. Já recarregou? Recarreguei. Calma aí que a gente tem que tirar aqui do lado. E aí. Para cima, para cima. Para baixo. Recarrega. Vamos recarregar. Agora temos que ficar de olho mais para trás. Vira, vira. E aí. Do outro lado. Aí. Recarrega. Já está recarregado, né? Já. Vai, vai, vai. E. Olha, está do outro lado. Foi mais. Foi. Ativa o interruptor e vamos voltar. Não quero passar nem mais um minuto nesse sítio. Olha lá. Aleluia. Gente, foram umas quatro, cinco tentativas. Foi bastante. Mais um negócio. Beleza. Nem eu quero passar mais um minuto aqui. Não mexer. É. Vamos recarregar. Bora. Eles estão me seguindo. Tá. Não tem que consertar, não sei o que aí. Não, já apertei o botão lá. Acho que agora é só nós indo. Agora todo mundo sabe a nossa localização, não é isso? Tá, acho que é só isso. O chapéu não está mais lá. É. Tá, acho que a parte mais de boa mesmo foi a... Me disse que está tudo... E aí, ele acendeu ali, né? Acendeu aí. Engraçado que quando ele está comigo, está tudo aceso. Agora quando... Uh-oh. Aí. Ah, tá. Que piscou e apagou. Não é que ele vai acendendo quando você vai passando, né? Mas tinha que ir para ele mudar de... Espera, precisamos de falar. O que é? Tá vendo barulho? Tudo. Até agora temos feito grandes progressos e isso está mesmo a dar um ânimo. Animado. Você tem vontade de contar uma piada? Preparado? A anedota é piada? Sem piada. Preparado? Que nome se dá um sapo que está aborrecido? Xerife todo... Infeliz. Cara, só pela sem graça. Eita. Eita. O que que aconteceu disso, rapaz? Alguém achou graça. Ouviste aquilo? Eles riram-se. Viu? Da última vez que encontrei uma anedota, só ouvi gritos. Cadê o ruim? Cara, ele é muito lerdo. Tá, o ruim sumiu. Olha lá. Me ajuda, cara. Tu me deixou pra trás? É muito lerdo. Me deixou pra trás. Engraçado que ele corte um monte mais, assim. É, não manda nada. É. Mudou de lugar, queridão? Uh, nabi-nabi. O tiranossauro rex. Bambam se recuperou e foi de nada. Nem vi ele vim. Pois é. Nem vi. Bambam se recuperou. Lá estava o porcão, na parte 1. Se você não viu a parte 1, vai lá ver, hein? Aí, Bambam. Está fazendo demais o interruptor e estamos prontos para apanhar o cetro. Eu lancei ele pra lá. Acho que isso pode dizer que o nosso dia não vai ser assim tão terrível por muito mais tempo. Ah, vale. Passou-se alguma coisa enquanto estivemos fora? Nada. É estranho. Estou de acordo. O senhor Dadadu não está a fazer nada de bom. Nab-nab apareceu, embora não saiba se alguém gostaria de ouvir isso. Ele tentou fazer as suas artimanhas habituais, por isso meti-o em uma jala. Além disso, o teu amigo, o grande felino, entrou aqui como se conhecesse o seu lugar. Ah, sério? Tem o Dias Verde. É uma das poucas que apreciam as minhas piadas. O Stinger Flynn queria falar contigo. É estranho estar novamente do mesmo lado, depois de tudo o que aconteceu comigo. Então, ele queria falar comigo. Não, a minha larga querida. Só uma coisa. Ah, gente. Stinger Flynn, você pode esperar um minuto? Um minuto. Não é muito. Eu juro. Mas ele já viu. Nós não tínhamos pegado outra fita? Eu não sei. Ah, falei? Tava o caracolzinho ali, explodiu alguma coisa e sei lá. Foi só isso. Beleza. Não tem fitas cassetes a tocar, então a nossa única fita cassete pra ouvir aqui é o Stinger Flynn. Tu não vai me fazer dormir, não. Queria que soubesse que isso tudo está acontecendo por tua casa. Nunca te convença do contrário. Não consigo andar. Ele vai me fazer dormir, certeza. Se não tivesse interferido no meu plano ou no da rainha, estarias em casa, numa cama quietinha. Quentinha. Eu seria livre dos meus grilhões. Todos os que magoassem não teriam sido magoados. E perguntei-se isso se eu não estivesse ligado a tubos que me drenam o meu givane e me diminuem o tamanho. Ah, verdade. Será que o tamanho original não podia ter ajudado nessa situação? Eu preciso de Giovanni. Devido às vossas decisões insensatas, é ainda mesmo pra que voltemos a ter as crianças. Seja como for, há outra coisa que quero te mostrar. Parece mesmo que estás apreciado. Mas você dormiu. Ainda. O que você falou, pai? Você precisa de Giovanni pra ficar grande? É. Tanto que retirou Giovanni um dele. Lá no capítulo 4. Bom dia, Domingo. Não devia ter adormecido. Ainda estamos à espera do outro carro. Acho que é o ônibus. É. Epa, estou tão cansado. Pare de te queixar. Não é. Está vendo que me lhe o boco com a pila. Um bocadinho? Ela está dormindo há dias. O outro carro chegou. Finalmente. Dabby não fez nada. Ignora-nos. Isso não é a opção correta. Oh, oh. Por que estamos à frente de isso? Já não quero ir à praia. Só quero voltar. Não podemos ter um dia para a praia. Vou ser sincero. Não sabia que seria tão difícil chegar a norte desse destino. Só quero ir para a praia. Se não fossem as tuas atitudes envolvidas, não estaríamos nessas situações difíceis. Falando comigo? Se eles tinham minhas ações ou as tuas competências, acho que a pila conduz melhor. De que tu e nem sequer. Você tem certeza que quer fazer isso? Você tem certeza que quer fazer isso? Fazer o que mesmo? Não há de sentar de ser agressivo. Na verdade, acho que agora seria a hora de voltarmos para casa. Tem alguma ideia de como regressar daqui? Bem, não. Mas é capitão e eu consegui certamente perceber. Não é capitão? Cadê ele mexendo o braço? Capitão? 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 E capitão, tá esquisitão. Chegou outro ônibus. E ninguém quer conversar com o C-R-C-R-C-R-C. Caraca, que ônibus que é esse? Capitão! Não é o capitão. Ele anda. Volta aqui. Esse ônibus tá bem errado. Não é esse ônibus aí, capitão? O capitão foi reabitado. O que é que vamos fazer? Estou pensando. NAB NAB! Não, o NAB NAB foi atrapalado. Acabamos de perder dois. É, dois luchipos. Isso não era suposto acontecer. Espera, este é o outro carro. E dois ruins morreram. Acho que era um pesadelo, Rodrigo. É claro que era. Ele faz a gente alucinar. Lembra que o Stinger faz a gente alucinar? Stinger, boa noite ou bom dia. Não sei se tá de dia ou de noite, né? Porque a gente tá dentro de uma creche, né? Nem parece mais uma creche. Fale com o Bira Giver. De novo. Fale com o cara lá. Ah lá, falta só um setor. É, rapaz. Essa calma, hein? Deu ruim. Deu ruim pra ele. Deveríamos ser o último que eu tenho ativado. Então, vamos ativar? Encontrei dois desses católicos chaves por aí. Bambam, quero dizer. E o Fman levou um e deixou o outro partir. O fã era o nome do Bambam. Ele viu o tia dormir em sexta e decidiu seguir para lá sozinho. Ainda devemos conseguir apanhá-lo. Chegava até... Ele fica muito errático quando ele chama o Bambam. Sabe isso? Por quê? Por que? Por que você fez piadinha com o nome dele? FALO POR QUÊ! Ele não disse o porquê. Não gostei dele. É. Então, a gente provavelmente... O último setor que a gente tem aqui é o setor condicion... Condicion... Condicional, sei lá. Porque... Tu já pegou esse negócio umas 300 vezes. Pois é. Tá, e que lado fica isso? Reto. Reto. Ah lá, de todos os lugares está aceso agora. Reto? Nem posso ter, meu amigo. Mas a gente pode deixar para o próximo vídeo, galera. Isso aí vai ficar para a parte final... Vai, que o vídeo já deu quase mais de uma hora, eu acho. Não, não deu uma hora ainda. Deu pelo menos 50 minutos. Mas a gente vai ficar por aqui. A gente volta na parte 3 com mais Gartel of Bambam. Mais. E vamos fazer o último setor, não é, Rodrigo? Pois é. Então, fui. Fui. E aí, por favor.